Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bom povo, todo mundo sabe o que aconteceu aí, né, gente, nos dois últimos dias em relação a Cantinho da Gê. Na verdade, já tinha acontecido no ano passado, mas ela veio, gente, soltar aí, né, os acontecimentos. Só agora, em janeiro de 2024, ela engravidou, perdeu e há suspeitas de que ela esteja grávida novamente, gente, pois é. Sabemos também, gente, comecinho do ano é sempre difícil para todos os canais, é, gente, não tem nem esse nem aquele, não. É difícil para todo mundo, visualizações baixas, não tem muito assunto, né, começo de ano, gente, é normal isso mesmo, tá? Não se espantem. E a Jéssica não foi diferente, estava na base ali de 60 mil, 40 mil, né, as visualizações dela. E, gente, quem lembra que lá no início do canal da Jéssica era sempre lá, gente, 150 mil, 200 mil visualizações. Gente, era só para cima, era mesmo. E, gente, será que foi uma estratégia ela soltar aí, né, os acontecimentos somente agora, em janeiro, por conta das baixas visualizações do Tutube? Pois é, gente, ontem ela estava comemorando no Instagram que ela está em altas no Tutube. Gente, em altas, vou explicar para vocês aqui. É um ranking, né, dos vídeos mais importantes ali, mais comentados, mais compartilhados daquele dia no Tutube. E os vídeos da Jéssica ficaram aí, se eu não me engano, foi em quinto lugar, quarto lugar, ou seja, um ranqueamento bom, gente, de vídeo. Pois é, ela teve, no primeiro vídeo, 174 mil visualizações. Já no segundo, 131 mil visualizações. É só comparar, gente, quanto que estavam as visualizações dela nos últimos meses, nos últimos tempos. Pois é, gente, assunto aí polêmico que é gravidez, né? Gera, sim, gente, gera muitas visualizações. Será que o motivo dela soltar os vídeos agora foi justamente esse, gente? Bom, realmente, eu não sei. Mas parece que há mais novidades vindo por aí. E vocês, o que acham sobre isso? Deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.